Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um prazer, mais uma vez, conversar com você em casa e saber que você ligou sua TV e nos permitiu entrar aí e bater papo com você também. Hoje o programa está muito especial. Estamos aproveitando todo esse mês de outubro e batendo na tecla várias vezes e voltando várias vezes. Hoje vamos falar sobre check-up feminino. Lembrando aí o gancho do outubro rosa. Mulher se cuidar. Eu falei em quase todos os programas que a gente está batendo essa tecla. Se você, de repente, é alguém aí que esquece ou não tem o hábito de se cuidar frequentemente, a dica que eu tenho para você hoje é eleja o mês de outubro. Já que todo mundo fala tanto, você vai se lembrar. Eleja o mês de outubro para fazer o seu check-up feminino e você vai ver que você só vai colher benefícios com isso. Hoje, para conversar aqui com a gente, eu tenho profissionais que vão nos ajudar e nos elucidar para a gente perder um pouco esse medo. A gente tem um pouco de medo de ir no médico e por isso a gente vai empurrando com a barriga até a hora que a gente sente algum problema e às vezes é tarde demais. Para conversar aqui com a gente, eu tenho Juliana Risso, que é ginecologista e nutróloga. Seja muito bem-vinda. Prazer. Obrigada pelo convite. A gente falar sobre esse tema é sempre muito bom, principalmente em outubro. É importante para puxar a orelha de algumas moçoilas por aí. Viram, né, mulheres? E a gente, mulher, pode puxar a orelha de mulher, né? Pode, mulher. Opa, como eu puxo. Também para conversar aqui com a gente, Álvaro Afonso, que é endocrinologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu, domingo, lá nas minhas orações, eu estava pensando assim e pedindo, né? Como seria eu ter uma oportunidade de falar num programa de televisão de forma feliz, bem feliz, de forma tranquila, suave, né? Que eu sou bem empilhado, então suave e honrado, né? E aí, Papai do Céu me deu essa oportunidade de estar aqui. Eu já vim de rosa. E 40 anos que eu faço minha medicina preventiva, agora, graças a Deus, com um projeto que foi lançado aqui na Boas Novas, chamado Desinflama Brasil, Lava Jato no DNA, que bombou. Agora a gente está fazendo até caravana pelo país para levar informações de qualidade, como eu vou passar para vocês. Quem estiver assistindo hoje vai ficar transmutado com as informações que eu vou passar. Todas científicas, todas elas fundamentadas, todas elas baseadas em evidências médicas robustas. Não há mais ninguém que me coloque apelido de doutor ovo, doutor inflamação, doutor paradigma, doutor cabeção. Já passei por todos eles, mas se vocês quiserem me deixar feliz, me chamam de doutor inflamação. E doutor janelinha também tem essa. Janelinha? Janelinha. A janelinha das oportunidades começa. Daqui a pouco a gente vai descobrir, então, o porquê de tantos apelidos. Mas ele está aí, 40 anos, firme e forte. 40 anos, faz agora, exatamente, 9 de dezembro, 40 anos. E aí, está aqui, mais uma vez, lançando, na verdade, já lançou o projeto. Bombando, foi lançado no Boas Novas aqui, no programa Cabeça para Cima foi lançado. Está prometendo, então, vai ser muito bom. Para cantar, eu tenho o Esther Batista, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Tereza, por essa oportunidade e poder participar mais uma vez, como você mesma disse, do Espaço Feminino. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. E você é mulher, né? Então, já está mais do que convidada a fazer parte desse bate-papo com a gente. Obrigada. Esther, conta um pouco para a gente aí do Ministério, da correria, cantando aí pelo Brasil inteiro. Então, nós temos trabalhado bastante em vários estados do Brasil. mês de novembro, tem um projeto. Eu irei junto ao meu esposo, o pastor Everaldo. Nós estaremos indo para Guiné-Bissau, na África, onde nós ali ajudamos missionários e crianças em orfanatos. E estaremos ali após alguns anos. Eu fui a primeira vez em 2010. E vamos retornar agora este ano, se Deus quiser, ali para fazer a missão, a obra de Deus ali naquele país. E claro, para estar apta e bem para fazer tudo isso, cantar, viajar, pastorear, enfim, tem que se cuidar, não é verdade? Tem que se cuidar, tem que fazer um check-up mesmo. Tem que tomar vacinas, né, doutores? E se precaver de qualquer doença, da malária, enfim, a gente está aí se precavendo e se cuidando. Lembre, mulher, que você é templo do Espírito Santo, você foi criada a imagem e semelhança de Deus e então você não pode deixar o seu templo aí de qualquer jeito, largado, doente. Cuide do que você tem de melhor, porque a partir da hora que você se cuida, automaticamente você está bem e apta para cuidar das pessoas ao seu redor. Vamos ouvir uma música da Esté e ser abençoado com a música Salmo 121 do CD Falar do Céu. Diante das provações, quando meu coração se desespera, levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Quando tudo parece perdido, quando o céu se escurece na tempestade, confio que depois das nuvens brilhará o sol. Brilhará o sol sobre a minha casa, brilhará o sol sobre a minha vida. Resplandecerá o dia, depois da noite escura, eu posso confiar. Mesmo que os montes se abalem, firme estará minha fé. Pois o meu socorro está em Ti, Senhor. A minha salvação vem de Ti, Senhor. Pode o vento soprar e o mar se agitar. Eu não temerei, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, não recuarei. Confio em Ti, confio em Ti, até o fim eu lutarei. Confio em Ti, confio em Ti, os mortes podem se abalar, mas de meu estarei. Estarei, de meu estarei. Igreja, onde está o Seu socorro? Igreja, onde está Sua salvação? Estará na roda dos escarnecedores? Estará nos homens, no sangue de Sua mão? Igreja, onde está o Seu socorro? Igreja, onde está Sua salvação? Estará na roda, estará no ouro, estará nos tempos. O meu socorro está em Ti, Senhor. A minha salvação vem de Ti, Senhor. Pode o vento soprar e o mar se agitar. Eu não temerei. A minha salvação vem de Ti, Senhor. Pode o vento soprar e o mar se agitar. Eu não temerei. Confio em Ti, confio em Ti, não me culparei. Confio em Ti, confio em Ti, até o fim eu lutarei. Confio em Ti, confio em Ti, os mortes podem se abalar, Mas de pé eu estarei, de pé eu estarei. Confio em Ti, confio em Ti, não me culparei. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Eu confio em Ti, meu milho me entrego. Trouxe o meu Deus bem, Senhor, em Ti confiarei. Confio em Ti, confio em Ti. Confio em Ti, confio em Ti, não me culparei. recis série courtyardi de Ti, expio em Ti. Negdri, cbsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssscsssssssssssssssssssOWss Nosso programa é muito fácil, você encontra a gente em tudo que é rede social, plataformas digitais, aplicativos para Android e OS. Anota aí os nossos contatos que eu espero você depois também que o programa sai do ar lá nas redes sociais. O nosso site é www.boasnovas.tv. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv. Se você prefere aí mandar sua sugestão por WhatsApp, não tem problema. Anota código 21-981-510069. Código 21-981-510069. Lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial, você pode assistir todos os programas da nossa grade de programação da Rede Boas Novas, os anteriores. Esse daqui a pouco você encontrar lá também. Então, não tem desculpa para não participar. Mande sua sugestão de tema, mande sua sugestão de música, de receita, de artesanato. A gente vai ter o maior prazer de te encontrar por lá também. E aqui comigo conversando hoje, eu tenho a Juliana, o Álvaro e a Esté. Agora a gente já está na intimidade aqui. O tema check-up feminino, eu acho que a gente não pode começar de outro jeito, perguntando o que é o check-up feminino e para que ele serve. Bom, o check-up feminino, assim, o próprio nome já diz, né? O check-up é a pessoa se cuidar. E o ginecologista e o médico da medicina integrativa, hoje em dia nós somos os clínicos da mulher, né? Então, pelo menos, elas se forçam e pela campanha, graças a Deus as campanhas têm surtido algum efeito, elas têm ido pelo menos para fazer o preventivo. E quando elas chegam para fazer esse preventivo, por isso que esse tubo rosa é tão importante, agora está se batendo também na treca de cuidar não só da parte de baixo, cuidar da parte de cima também. A gente vê principalmente o câncer de mama, é uma epidemia no mundo hoje em dia, né? E o câncer tem cura se for diagnosticado a tempo, se você pegar uma micro lesão, alguma coisa pequena que dê para você mexer e resolver o problema dela, vai ter cura. Agora, o problema é que muitas mulheres não têm esse acesso, muitas mulheres não têm esse conhecimento, ou vão deixando, ah, eu não tenho nada, não sinto nada. E aí vão deixando isso daí mais para frente, o que acontece depois? Quando chega já está avançado demais. E quando já está avançado, aí realmente, aí não tem cura, né? Por isso todo mundo tem tanto medo do câncer. E geralmente, assim, o câncer de mama não dói, por exemplo. Então, assim, por isso que o autoexame é tão importante, por isso que a gente fala para as mulheres após a menstruação fazerem, tipo assim, a... Toque, né? A inspeção é o toque das mamas, para fazer a inspeção, para procura de nódulo, de caroço. Muitas falam, ah, mas é tudo trabeculado. Eu falo, quando é um caroço, você sente, você passa a mão, você vai sentir. E porque, assim, muitas vão até o consultório ao contrário, dizendo, ah, eu estou com dor na mama e estou com uma hora de medo. Calma, o câncer não dói. Seria até bom que fosse ao contrário, eu sempre falo isso, que o câncer doesse e a mastalgia, que é a doença benigna da mama, não doesse, né? Mas é o contrário. Quando não é nada demais, normalmente, é quando a gente tem as dores de mama, são as dores hormonais, são por alguns momentos, a tal da displasia mamária, que hoje em dia já a gente chama de patologia benigna da mama, né? Mas o câncer é licencioso. Então, a única forma de prevenção é fazer o check-up anual, fazer a mamografia, o tração de mama. Engraçado que mulher é mais, até por causa disso, de ter que ter que fazer preventivo e tal, eu acho até que a mulher é um pouco mais disciplinada, né? Do que o homem, normalmente, né? Mas infelizmente... A gente está falando, claro, a gente fala feminina, a gente logo pensa aí nos cânceres, nas doenças que são femininas. Mas já que a gente está abrindo um pouco mais e falando de check-up feminino, tu acha que a ginecologista, vocês aproveitam, então, quando a mulher vai fazer o preventivo e pedem logo até mais do que precisa para fechar esse check-up? O bom ginecologista, né? Tipo assim, é o que eu estou falando, eu mudei de especialidade há algum tempo justamente porque... Eu não mudei, né? Eu associei outra especialidade justamente porque as mulheres vêm com problema de sono, distúrbio intestinal, distúrbio de libido, bilhões de outras coisas da mulher como um todo. A mulher é um todo, ela não é só mama e partes inferiores, né? Claro. Ela diz assim, então eu não consigo... A paciente chegava, ah, não, eu estou cansada, eu estou fadigada e não conseguia. Eu via que não estava se alimentando direito, eu via que as taxas hormonais estavam alteradas. Então, eu fui procurar essa medicina integrativa que é ver a mulher como um todo, justamente como isso que a gente está falando. Então, por isso que eu digo que eu faço uma ginecologia integrativa hoje em dia. Porque a gente tem que ver a mulher como um todo. Não adianta a mulher chegar e falar, Ju, não estou dormindo bem, ah, vou ao banheiro de três e três semanas, aí me sinto inchada. E aí você não vai investigar uma desbiose, não vai investigar um problema de tireoide, um problema de fadiga adrenal. Quer dizer, a gente tem que ver aquela mulher como um todo. Então, assim, e isso está vindo mudando, esses paradigmas estão caindo, né? Tipo assim, as mulheres não querem mais os médicos que vão. Então, colher uma boa história, conversar, e a gente muitas vezes, já peguei no consultório, mulher sintomática que pediu ultrassom de abdômen total, de repente vem uma massa esclarecer lá e elas agradecem a BESA. Então, a gente tem que ver realmente ter esse olhar crítico como um todo, como você está falando. Não é só ver... Na hora de fazer o check-up, não é só os exames de preventivo que tem que pedir, né? Não, tem que fazer... Não, é, não é só isso. Eu acho que a história clínica é o mais importante, que a partir da história clínica a gente consegue determinar quais exames que a gente vai pedir, que também não ia sair chegando, ah, vou pedir ressonância de cabeça, de abdômen, ver se acha alguma coisa. É mais a gente, de acordo com a história, ah, pô, ela está com cara de ter alguma coisa para tireoide, vamos pedir ultrassom de tireoide, uma dosagem hormonal, pô, ela está com um problema. Tem que ouvir o paciente, né? Ouvir, sem dúvida. E cada vez nesse mundo corrido, esse mundo moderno, está cada vez mais difícil isso daí, né? Então, assim, as pacientes, elas sentem essa necessidade. Por isso que eu também senti de ver, tipo assim, o universo é... O paciente é um ser integral, né? Ele não é só... Assim, eu não sei, assim, tem o mestre de longevidade que, assim, que fala uma frase que eu acho fantástica. Quem dividiu a medicina em capitanias hereditárias, né? O estômago é de um, o pulmão é de outro, a perna é do outro. Aí chega o paciente, está com vários médicos, mas vários médicos que não conseguem resolver o problema dela, porque um está dando algumas coisas para o estômago, que atrapalha a parte psicológica, que é o psiquiatra que trata. Perfeito, perfeito. Aí, assim, você fala, cara, essa é toda uma estatina, que baixa o colesterol, mas aí você está sem hormônio, que o colesterol é o precursor daquilo. Então, assim, uma coisa briga com a outra. Então, por isso que eu acho que está tendo essa volta, essa necessidade da medicina integrativa, que, pelo que eu percebi, é que o doutor Álvaro já faz alguns anos, foi muito criticado pelo que ele expôs. E hoje em dia, né, tipo assim, está voltando, graças a Deus, o doutor Álvaro não é mais chamado, né? Vou fazer um retrospecto, porque esse lugar que eu estou sentado aqui, ele já está ancorado. Há muitos anos atrás, eu não tinha cabelo branco, não tinha barba branca. Podem ver que eu já tenho mais de 3 milhões e meio de acessos no YouTube. E só o projeto que foi lançado aqui, o Desinflama Brasil, que eu vou explicar que é totalmente preventivo, ele já tem 122 mil seguidores. E a gente faz um trabalho de psicoeducação, como vocês. Então, eu vou te dar um exemplo, que eu estava conversando antes com o professor, ele disse assim, nós vamos divulgar o teu trabalho de qualquer maneira, mas você tem que pensar o seguinte, existe um oceano, que é um oceano tipo o Baía da Guanabara, bem poluído, bem escuro, cheio de óleo de navio, cheio de sofá, cheio de bujão de gás, cheio de garrafa pet. Então, 95% estão olhando justamente para o oceano, que tem uma cor verde e cinza, que já não é muito interessante. Agora, 5% começam a olhar isso, que já começou há 40 anos atrás, que é o período que eu faço isso, desde a época do Dr. Helium Paulva, filho. Que a gente dizia que era muito mais interessante você desinflamar o DNA, por isso que chama Desinflama o Brasil, porque o Brasil está todo inflamado. E prevenir as doenças, porque as doenças chegariam a um determinado ponto, que seria impossível a qualquer sistema de saúde dar assistência à população. E esse movimento, graças às redes sociais, vem bombando. E aí a gente criou o Mar Azul, não é? O Rosa. Eu vi o Rosa por causa das mulheres, né? Mas eu venho aqui nesse programa desde que eu não tinha barba. Agora vocês vão ver que eu estou fazendo o processo inverso. Começar a voltar a ter cabelo, começar a voltar a ter músculo. A libido sempre ficou boa, mas vai ficar muito melhor. Porque eu sempre pergunto como pode melhorar, mas a libido... Muito melhor, até isto. Mas dizer o seguinte, é câncer, né? De mama. O que é que a gente diz? Medicina de precisão, prevenção. O câncer é uma doença inflamatória. Vou explicar aqui. Câncer é uma doença inflamatória. Então o Desinflama o Brasil é o foco para não deixar o gene inflamar. Aí tem uma série de informações que eram escondidas. Mas graças aos programas de você, os antenados, o Cabeça para Cima. E outros da Boas Novas, que eu sempre vim aqui, eu vim até com o cérebro do Michael Jackson tudo rabiscado, dizendo que depressão, esquizofrenia, autismo, bipolaridade, eram todas doenças inflamatórias. Isso está tudo totalmente confirmado, mas eu dizia lá atrás, antes de ser confirmado. E tudo que eu fui falando com o tempo, foi se confirmando. Daí os apedidos, paradigmas. Depois, o doutor Ovo, em 1995. Ovo nunca fez mal a ninguém. Depois, o doutor Cabeção. Depois, o mais engraçado, o doutor Inflama a Sanga, meu orgulho, né? Daí veio o Desinflama o Brasil. O Lava Jato do DNA, que qualquer um clicando no doutor Alvaro Afonso vai aparecer em todas as mídias. Porque esse movimento foi lançado aqui, porque é o movimento da sociedade para a sociedade. Aí, um dia, eu estava com a língua de fora, eu digo assim, eu vou desistir. Só que o Papai do Céu, toda segunda-feira, ele visita o consultório. Ele vai lá, toda segunda-feira de manhã. E como ele visita? Ele leva algum paciente que eu tenho a informação que vai transformar a vida dele, para dizer para mim, cara, vai fundo. Você está fazendo isso, né? É esse o seu trabalho, por exemplo. Chegou uma senhora chinesa, dona de pastelaria, inflamada da raiz do cabelo ou dedão do pé. Neuropatia, miopatia, diabético. O diabético, por exemplo, aumenta a chance de diabetes não controlado, quatro vezes de ter câncer. A obesidade só perde por aumento de câncer, tabagismo. Só, depois do tabagismo, a causa de câncer é a obesidade, que é uma doença inflamatória, que é doença inflamatória do organismo inteiro. Isso aqui, eu agradeço a vocês de ter permitido que eu pudesse fazer esse trabalho. Se fossem vocês, não faria nada. Não existiria o Desinflar no Brasil e não existiria o Lava Jato do DNA, que agora eles vão embora. Ensinando o quê? A desinflamar o DNA. Desinflamar o DNA é rejuvenescer. Por que eu falei da moça da pastelaria? Porque ela perdeu uma coisa chamada elétrons, que chama oxidor. Oxidor e ferruja. E ferruja é o termo que eu usei para ela. Falei assim, conhece arame do ferrujado? Conhece querosene? Conhece querosene? Desinflama. Aí fui explicando para ela tudo isso, que a falta, que causou aquilo tudo, é a falta de um pouquinho de insulina. Então, a informação de qualidade, ela chegando de coração a coração, que é a única maneira da gente vencer a indústria da doença. Por isso os apelidos todos. A indústria da doença, a indústria dos remédios, a indústria do governo apurando nosso dinheiro com os impostos e todo mundo doente. Gente, você vai ver que é a nossa oposição. Depois a gente explica, mas câncer é uma doença inflamatória, diabetes é uma doença inflamatória, obesidade não é problema estético. Envelhecimento, por que eu falei que eu vou voltar aqui mais novo? Porque vocês podem acompanhar o meu trabalho, porque a gente mata cobra e mostra cobra. Pode acompanhar o meu trabalho que eu mostro como meu cabelo está nascendo de novo. Não, isso que ele está falando é muito importante, que a gente mostra para o paciente que a gente se cuida e que essa nova medicina, que eu também faço parte dessa corrente da medicina integrativa, as pessoas olham, pô, você tem 41 anos, 3 filhos, sendo que foram gêmeos, pô, assim, eu quero ficar igual você, assim, seguidores do Instagram. Isso tem que ser exemplo, né? É exemplo, assim, aí as pessoas veem, pô, cara, eu posso ficar assim, eu posso, e não é só medicação, é um estilo de vida saudável, é que tudo está rezado na vida, mulher, exercício físico, é que assim, é aquela fórmula clássica, né, que são o que eu falo que são os quatro pilares da longevidade, que são os básicos, né, alimentação saudável, atividade física, sono, reparador e descanso, que todo mundo tem que ter. Se você for conversar com as pacientes, a maioria tem o sono picado, durmo muito tarde, acordo muito cedo, não tem o sono legal, o ciclo do cortisol a gente precisa disso também, essas lâmpadas, né, tipo assim, porque está de noite, a gente está de dia, faz uma doideira no cérebro, né? E modulação do estresse, que eu acho que nessa vida moderna é o mais difícil, né, como é que a gente faz essa modulação, né? Eu acho que o início aí é acesso à informação, né, a gente não tinha muito acesso a essa informação. Agora está começando a ter e não é só acesso a ela, é acesso a ela de forma clara que a gente entenda, porque não adianta tu ter acesso com aquele monte de nome difícil, pega uma bula de remédio, gente, ninguém tente. Tu olha remédio, por exemplo, de dor de cabeça e tu olha lá na bula, reações adversas, cefaleia, eu falo, ué, como assim? Se é para curar a cefaleia, né? Mas assim, essa medicina integrativa, ela veio de uma forma para desinflamar realmente todos os pacientes, como ele está dizendo, com os componentes que a gente tem do maior organismo naturais. Por exemplo, nas mulheres hoje em dia, elas falam muito do câncer na reposição hormonal, só que isso daí são os hormônios sintéticos e que tem uma molécula totalmente diferente do que a gente usa, que o nosso organismo usa. Então, o nosso organismo reconhece, pô, aquilo não é meu e aí pode ser pró-inflamatório, como ele diz, se virar o câncer. Agora, por exemplo, eu só faço reposição com hormônio bioidêntico, eu coloco pellets hormonais de hormônio bioidêntico, que são deficiências que a gente tem e são os hormônios iguais ao nosso organismo, é o que está na natureza. Mas o que acontece? Muitas dessas coisas, é uma discussão até mais profunda, mas a Big Pharma, né, que a gente chama, né, que a indústria farmacêutica, que junto com a alimentícia, são os maiores arrecadadores de dinheiro no mundo, eles não podem patentear. Porque eles não podem patentear um hormônio bioidêntico, porque você não pode ganhar dinheiro em cima de uma coisa que já tem na natureza. Eles não podem patentear o que é da natureza. Eu reforço agora, tem vários programas que eu fiz aqui sobre sono, vários, vários. Aí eu fui perseguido por isso, porque eu não era da medicina do sono. Como se o médico tivesse que pertencer, obrigatoriamente, à sociedade de medicina, que são bancadas por laboratório. Sem dúvida. E foi um último programa depois do lançamento do Desinflama. Eu estava no oceano azul e o oceano cinza querendo me engolir. Mas pedi o papai do céu, veio a proteção, porque é um projeto da sociedade para a sociedade, apareceu a proteção. E agora, o projeto de ensinar tudo o que a Juliana está falando, ele vai crescer, porque o mandorino faz verão. Mas se você tiver um apoio, se você tiver um apoio de comunicação, um apoio de marketing, se você tiver pessoas interessadas na saúde, nem que seja para o país não quebrar, mais quebrar do que ele já está. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que dar um apoio para o oceano azul. Por isso, outubro rosa e o oceano azul, mas que vem. E o mais interessante é que os pacientes já estão procurando a gente com essa necessidade, porque foi o que a gente falou, assim, eles estão usando, você chega, você começa a colher a história, estão usando 10 remédios diferentes, um para cada lugar, e você sabe que um está competindo com o outro. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Aí você dá os remédios para tratar, foi o que você estava falando, para tratar a dor de cabeça, essa marca que dá dor de cabeça, aí você toma outro antidepressivo, aí você deve estar com depressão por causa disso. Aí você tem um remédio que você está tratando o estômago, mas que diminui a vitamina B12, depleta várias coisas, e aí você começa a ter problema de ansiedade, aí você vai para o psiquiatra, vai tomar remédio de ansiedade, que vai acabar com a sua prolactina. É uma cascata. Em vez de você tentar fazer a pessoa equilibrar, desinflamar a pessoa, fazer o ômega 3, fazer as atividades físicas, fazer uma alimentação sem os industrializados, sem a... Que também a indústria alimentícia, como eu falei, ela é terrível, né? Mas até quando essa indústria vai ganhar o bem-estar, né? Olha, só a gente vê a história da vitamina D3, não é isso? Ah, sim. Eu tive agora... Uma outra coisa que a gente chama de criar autoridade, já fiquei de saco cheio de levar apelido e sofrer bullying, né? Então agora tem que criar a autoridade, igual o Zagallo, a gente tem que me engolir. Porque eu tenho vídeo lá novinho, falando sobre sono, e agora que saiu o Prêmio Nobel de Medicina de 2017, falando exatamente as mesmas coisas que eu falo. Aí eu peguei o vídeo lá, da Boas Novas Antigo, botei aqui. Eu tenho várias palestras, chamava até Dieta do Chuveiro, aqui mesmo. Eu mostrei nesse programa a Dieta do Chuveiro, que até hoje tem um monte de acesso lá, e está perfeita, embora tenha sido feita há 13 anos atrás, gravada ao vivo o dia inteiro. Aí você vai ver, eu de cabelo preto, magro, novo. Não, porque o envelhecimento, ele também é uma doença. É uma doença. E em 1985, chegaram até a caçar os nossos diplomas, porque a gente falava em radicais livres. Embora a gente dissesse que eles seriam fotografados, a antibatéria, antes de 2000. E eles foram fotografados em 1999. A vitamina D3, o cientista passou a vida inteira dizendo que ela ia prevenir depressão, ia prevenir hipertensão, ia prevenir fígado gorduroso, ia prevenir tioyidit Hashimoto, ia prevenir câncer. Aí passou a vida inteira tentando colocar a vitamina D3 nos alimentos. Então ele teve agora no Brasil, porque agora a indústria alimentícia trouxe, ou a indústria alimentícia não, a indústria farmácia trouxe ele. Mas já há quantos anos que a gente fala isso? Mas a gente não tinha voz. E agora o que acontece? Você vai numa farmácia comprar uma vitamina D3, que a dose tem que ser 100 mil por mês, custa 100 reais. Você tem que mandar manipular, senão você não pode manipular. Agora se você manda manipular, já associa em você a um degenerado, a um... Todas as profissões tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas o que existe é uma luta de poder. Entendeu? Então, nesse dia aqui, eu vou dizer agora uma coisa mais importante, que eu não falei nada importante até agora, mas vou falar uma coisa importante. Atenção, vou falar uma coisa importante. O primeiro passo, eu estava falando dessa dieta do chuveiro, que quando eu assisti, eu falei, caramba, estava tudo lá há 12 anos atrás. Aí eu tinha um problema de que aquilo se tornasse científico. Aí se tornou científico. Agora, qual o problema que eu tinha e não tenho mais? De fazer chegar ao cliente a notícia boa. Porque se você for ver as nossas gravações, hoje as pessoas estão viciadas em notícia ruim. Se você, por exemplo, chegar... O jornal hoje em dia... Eu digo assim, ó, isso aqui é uma molécula desenvolvida na Holanda por esse cientista aqui, que mudou um átomo da molécula, isso não é um remédio, e ele vai atuar em 11 tecidos diferentes. Ou seja, ele vai desinflamar cérebro, ele vai desinflamar tireoide, ele vai desinflamar osso, ele vai desinflamar ligamento, ele vai desinflamar músculo. É remédio? Não. É uma molécula, um alimento, um alimento modificado, como tem tantos por aí. Agora, se eu digo isso sozinho, alguém vai acreditar? Vão tirar os meus pelinhos um por um com pinça. Mas com a comunicação, e graças a vocês, a gente pode chegar e falar assim, meu irmão, tu acredita ou não? Tu escolhe. Quer o oceano cinza? Então toma 11 remédios. Você quer o oceano azul, toma um remédio só. Graças a vocês, se isso for entendido. Então, vocês estão dizendo que para a indústria, não é interessante a gente estar saudável. Não, mas agora tem um outro problema. Não, eles querem ter remédio. Outro problema maior. Sabe o que é o problema maior? A pessoa receber uma boa notícia. Porque repara a história que eu contei. Primeiro, eu tenho que mudar a minha crença que o universo está a meu favor. Essa é a primeira crença. Acordar de manhã, o que você acha? Que o universo está a teu favor ou contra você? Se está contra você, você é muito importante. Então, eu aceito isso. Tudo que vem, eu aceito. Aí, tudo que vem, eu confio. E eu entrego. Não sou idiota, eu observo. Agora, eu agradeço. Só que as pessoas perderam a capacidade de receber boas notícias. O Desinflama agora, o maior meme do Desinflama é dizer o seguinte, é fácil mudar o estilo de vida. É fácil mudar o estilo de vida. O estilo de vida você muda a hora que quiser. Porque o cérebro é seu. Você é quem manda o seu cérebro. Quantas vezes eu falei isso aqui na Boas Novas? Mas agora, isso está se multiplicando. Perfeito. Apesar de pesares. A gente precisa ir para um break, mas já a gente volta. O programa está quente, está muito bom. Bebe uma água e volta, que ainda tem mais espaço para mim. Obrigado. Obrigado. E aí Apesar de pesares. Pode até me perseguir Ou me lançar numa prisão Mas se tentar calar minha voz Adoro com meu coração Faço como Paulo e Silas Elevo a Deus uma canção Enquanto estiver louvando Ele derrama a tua unção Estou decidido Não vou deixar minha cruz Pode me açoitar, mas não nego Jesus A minha mente está ligada em Deus E se matar minha carne Eu vou cantar no céu Eu estou louvando Eu estou louvando, mas o corpo está doendo Mas a minha mente está ligada em Deus Eu sei que me persegue por falar de Cristo Mas enquanto viver eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Das coisas que esperam pra quem for fiel Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Seja louvando ou pregando É pra falar do céu Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Das coisas que esperam pra quem for fiel Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Seja louvando ou pregando É pra falar do céu Faço como Paulo e Silas Elevo a Deus uma canção Enquanto eu estiver louvando Ele derrama a tua unção Estou decidido Não vou deixar minha cruz Pode me açoitar, mas não nego Jesus, a minha mente está ligada em Deus E se matar minha carne eu vou cantar no céu Eu estou louvando, mas o corpo está doendo Mas a minha mente está ligada em Deus Eu sei que me persegue por falar de Cristo Mas enquanto viver eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Das coisas que esperam pra quem for fiel Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Seja louvando ou pregando É pra falar do céu Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Das coisas que esperam pra quem for fiel Eu vou falar do céu Eu vou falar do céu Seja louvando ou pregando, é pra falar do céu Eu tô louvando, mas o corpo está doendo Mas a minha mente está ligada em Deus Eu sei que me persegue por falar de Cristo Mas enquanto viver eu vou falar do céu Eu tô louvando, mas o corpo está doendo Mas a minha mente está ligada em Deus Eu sei que me persegue por falar de Cristo Mas enquanto viver eu vou falar do céu Eu vou falar do céu, eu vou falar do céu Das coisas que esperam pra quem for fiel Eu vou falar do céu, eu vou falar do céu Seja louvando ou pregando, é pra falar do céu É pra falar do céu Seja louvando ou pregando, é pra falar do céu Eu vou falar do céu Lembrando que hoje nós estamos falando sobre o check-up feminino Aproveitando aí o mês de outubro Pra bater bastante na tecla do outubro rosa E da mulher se cuidar E já que a gente está falando nisso A minha próxima pergunta é Com que frequência que as mulheres devem fazer esse check-up? Pelo menos anualmente O Ministério da Saúde está tentando colocar isso agora Como se tivesse que fazer mamografia a partir dos 50 anos Só que a gente tem uma estatística que mais que 30% dos cânceres Aparenta entre 40 e 50 anos Então, assim, é muito fácil você fazer uma medicina Como para estar em crise Você jogar isso daí Pra população, né? Dizer assim Ah, só tem que começar a fazer mamografia anual a partir dos 50 Porque eles não tem condição de dar essa assistência pra todo mundo Mas o certo é a partir dos 40 anos 35 anos a gente faz a primeira mamografia E o primeiro ultrassom de mama O ultrassom de mama a gente pode fazer antes Dependendo das queixas Que não tem idade pra fazer Mas a mamografia Porque a mama antes disso Ela é muito densa Então fica muito branco A gente não consegue ver o que a gente tem que ver Pra procurar a calcificação Pra procurar o câncer E a partir dos 40 anos não aumenta A parte de mamografia, né? E é preventivo A partir do momento que começou a ter relação sexual Tem que colher O HPV Que é o maior causador do câncer do colo do útero Ele é microscópico Eu até brinco muito com as minhas pacientes Porque eu falo assim Se você for lá, vai ter relação Tipo assim Vou olhar Ah, esse pinto tá bichado aqui Epa, tem alguma coisa ali Epa Você não vai Você não enxerga Não tem como você enxergar Isso é da hora, né? Nete, assim Então assim O certo seria usar camisinha pra todo mundo Que quem vê O cara não vê o coração, né? Assim Ah, o cara é bonitinho Não vai ter problema Cara, isso daí Até se for casada Não Então, sem dúvida Assim Isso daí também é uma utopia Porque eu falo assim Que é muito complicado você chegar E falar assim Depois de 10 anos de relacionamento Olha, vamos usar camisinha Porque a confiança é a base do relacionamento Então eu sempre explico assim Mas que o marido Eu brinco assim Se pular o muro Eu pular de camisinha Porque se não, né? Assim Pior do que me parar E ele passar a doença Não é não pular, tá gente? Pelo amor de Deus De jeito nenhum Porque é isso que eu falo Mas assim Tanto eles falam Que isso, amor? Mas eu acho que fica lá Na folguinha A folguinha, né? A folguinha atrás da orelha Porque é justamente falando sobre a doença Mas realmente Um relacionamento estável Se fizer o preventivo todo ano também A gente consegue pegar Antes que vire o câncer Existe uma estrada do HPV Até ele virar o câncer Entendi Ele vira NIC1, NIC2, NIC3 Então a gente consegue pegar o CA em cito E tratar antes dele desenvolver Como a gente falou Porque isso que é importante a prevenção É a gente pegar Antes de virar o câncer invasivo Que aí realmente Aí realmente Aí diz que o câncer não tem cura É por isso Mas é porque não diagnosticou há tempo Entendi Sente-se cuidar Quais são os exames normalmente pedidos? Câncer inflamatório Então nos Estados Unidos Desde Primeiro teve a década do cérebro De 90 a 2000 Depois foi a década do intestino Que revolucionou Que foi de 2001 a 2010 Depois de 2011 Foi a década da medicina de precisão O que é a medicina de precisão? Que é essa que a gente faz há 40 anos É você investir antes da inflamação Porque todas essas doenças Elas são passíveis de ser prevenidas Quando eu estava na faculdade A mesma que a dela Por sinal A gente imaginava isso A gente achava que a genética era tudo Hoje a genética é só 15% O ambiente é 85% E qual é a solução? Estilo de vida Então no Congresso de Medicina Convencional Eu vou a todos Eu soube que a Fundação Bill Gates Doou 2 bilhões de dólares Para quem faz um trabalho como o nosso De prevenção O Desinflama Brasil foi tudo do meu bolso Até a semana passada Quando começaram a aparecer Movimentos da sociedade Para apoiar o Desinflama Brasil O Lava Jato do DNA Porque foi um sucesso seminário Aí esse Lava Jato do DNA Ele vai bombar Ninguém segura o Lava Jato A gente, a genética é importante A gente tem que colher isso na história Porque você vem com determinados genes Agora se eles vão ser ativados ou não Aí depende totalmente do seu estilo de vida Lógico assim Que a pessoa Porque eu tenho várias pessoas que falam Ah, mas eu tenho 70 anos Fumei a vida inteira De repente não tinha o gene para ativar Já aquele que tem 40 Se fumou poucos cigarros Podem estimular a ativar aquele gene Porque então O ser humano é integral Como a gente estava dizendo Ele não é só genética Só 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 aquilo que foi determinado Ah, você vai vir Tanto que esse mapa genético Que ele comentou Às vezes a gente faz paciente Vem um livro assim Você vem a probabilidade de tudo O paciente muitas vezes se desespera Fica doido, né? Porque você pode ter câncer Você pode ter isso e aquilo Aí cabe ao médico sentar Ter paciência de explicar Olha, você pode ter tudo isso Você tem esse gene Mas se você tiver um estilo de vida saudável Se você comer bem Se você fugir dos alimentos pró-inflamatórios Alimentos industrializados Comer comida de verdade Isso daí não vai desenvolver Então isso que é muito importante Por isso que a gente vê famílias Que a maioria das pessoas tiveram câncer E as outras não tiveram Então por isso que essa medicina integrativa Vem para isso Quanto à sua pergunta O check-up é no alto Assim, tem pacientes que são mais Neuróticas Que ficam mais preocupadas Que fazem o preventivo de seis meses A mamografia sem dúvida Uma vez por ano A gente assim De um ano para o outro Não vai sair Lógico que medicina 2 mais 2 É igual a 5 Uma conta que não existe É que eu brinco, né? Não vai sair do nada E de repente Daqui a um ano Vai ter aparecer o câncer Vai aparecer alguma coisa Nesse meio do caminho Que vai fazer ela se cuidar Até porque o câncer é gradual também, né? Tu não já começa Com um troço desse tamanho Normalmente É, o câncer começa Com a própria crença, né? A própria crença Por exemplo Na minha família Existem tipos de câncer Raríssimos Inclusive o meu irmão Teve um Que é um câncer Em 50 milhões de pessoas Ele foi condenado A morte pelo médico Em três meses Se eu tivesse no lugar dele Eu tinha morrido Na hora que o médico falou Para ele Fazer o testamento ali Que ele só tinha Três meses de vida Lá no hospital Do Quintador E ninguém sabia Tratar aquele câncer Que era 1 em 500 mil Minha prima teve um Um gen Que tem uma doença Que é 1 em 25 milhões Várias pessoas Na minha família Morreram de câncer Só que se você for Nas minhas palestras Você vai ver eu falando Que eu vou viver Até 120 anos Mas não vou me internar Em UPA Em UCLA Não vou me internar Em Barrador Quintador Eu vou morrer no hotel Fazendo sexo Com a minha companheira E vou dar trabalho Ao bombeiro Então Essa é a crença Eu não tenho Que ficar Preocupado Com câncer Da minha família Eu tenho que ficar Ocupado Com meu estilo de vida E ainda mais Que eu prometi Para todo mundo E está lá no Youtube Em todas as mídias Se não tu se paralisa também Não deixa eu morrer Porque eu vou viver Até 120 anos Essa nova ciência Que a gente tem discutido Muito Essa ciência da novidade Que o ser humano Tem condições genéticas De viver até 150 200 anos O negócio é justamente Que a gente se estraga E o homem mesmo Como ele está estragando O planeta Ele se estraga também Tipo assim A gente poderia O planeta Terra Tão maravilhoso E tantos poluentes Só um segundo Porque o povo tem que saber Eu fui fazer um implante dentário Ontem Aí falaram assim Não Corta a feira Mas doutor Desmarca isso Não Por que eu vou desmarcar Porque implante dói Eu falei Isso é criança O doutor aqui Não vou nem pedir recibo Para ele Que é bom demais Vou lá Fiz o negócio Atendi o dia inteiro Ontem Estou no congresso E ao mesmo tempo Estou aqui Entendeu E agora Que é o mais importante O cara Quando ele foi furar o dente Para botar o pino Ele falou assim Cara Quantos anos você tem Eu falei 65 por enquanto Ele falou assim Porra Esse dente não Esse osso não fura Eu falei Porque ele é desinflamado Osso Inflamado Que fica todo moleno Agora osso do doutor Desinflamado A gente vai para mais um break Mas segura aí Que ainda tem espaço feminino E a gente já volta Voltamos com o espaço feminino E infelizmente Esse é o nosso último bloco Voou o programa Foi muito legal Se eu fosse você E ligou a TV agora Perdeu esse programa Daqui a pouco Lá no nosso canal do Youtube Você encontra Assiste e compartilha Porque ele está quente Ele está muito quente Hoje falando sobre Check-up feminino Olha só que interessante É verdade que na segunda vez Que realiza o check-up Alguns exames não precisam se repetir? Depende assim Do que você vai fazer O preventivo O preventivo Tem que repetir A mamografia E o tração de mama As pós-40 anos A gente faz em todo mundo Após a menopausa Na histometria óssea Por causa da perda óssea Por causa da deficiência estrogênica A gente faz Mesmo fazendo reposição hormonal Para a gente ver Como é que está O acompanhamento Dessa perda de massa óssea Da paciente E o abdômen total Eu acabo pedindo Para todo mundo todo ano Agora outras coisas pontuais Que apareceram Em algum outro tipo de exame Por causa daquelas queixas Que a gente falou no início A gente viu Está tratada E você não precisa pedir mais Mas na ginecologia Anualmente A gente pede esses exames Agora Porque são preventivos Justamente a gente quer fazer Eu até brinco A gente quer fazer Para não achar nada E exame de sangue Que você pode pedir Eu geralmente peço No mínimo de rotina Na ginecologia Hemograma Glicose Lipidograma Romano tireoideano Na medicina integrativa São 16 tubos Que elas tiram Elas reclamam Me xingam pra caramba Estou fazendo uma sangria Não dou o sangue Mas estou doando Para o laboratório Porque a gente tem que ver Muito mais coisas Muito mais marcadores É isso em favor De uma medicina De você prevenir E conseguir achar Antes de acontecer Alguma coisa Que tipo de genética Que a gente tem que ter cuidado Que tipo de histórico familiar E até que geração Se é tio Se é primo de segunda graça Geralmente Principalmente no câncer De mama E de útero Sem ser do colo do útero Colo do útero Como eu falei Mais de exposição Mais por causa do HPV mesmo A maioria das causas É viral Mas o de mama Geralmente são parentes De primeiro grau Principalmente Por exemplo Mãe Filhas Irmãs Aí quando vai vindo Para a tia, avó Vai ficando um pouco mais distante A gente fica Um pouquinho mais longe Mas essas são mais importantes E a gente sempre pergunta Que idade Que essas mulheres tiveram câncer Porque você tem que começar A investigar 10 anos antes Vamos supor Se ela tiver um câncer Com 45 anos Você tem que começar A investigar a partir de 35 Você teve com 38 A gente tem que começar A investigar a partir de 28 Nessa Por causa desse parentesco De primeiro grau E existem os marcadores genéticos Também Que hoje em dia A gente já faz os marcadores Do BRCA1 BRCA2 Principalmente São os mais conhecidos Mas existem outros Para a gente pensar A probabilidade daquela mulher Ter com essa história familiar E ela ter esse gene Que marca É o que aquela atriz famosa fez A Juliana Jolie fez Exatamente Porque como a mãe dela teve Assim Vários parentes de primeiro grau Mas isso já é uma neurose Se não cuidar A gente pode ficar um pouco Eu acho que se eu tivesse Eu faria Eu não faria diferente Que ela fez não Porque assim Eu tinha um professor na faculdade Que ele brincava As mulheres feministas Ficavam bem bravas Que ele falava Que o útero Depois de certa idade Só serve para dar câncer E a mãe também É, o senhor até fala isso O meu irmão está vivo Vivo Só perdeu a perna Que ele ficou com tudo Que a perna Foi o mínimo, né Ele está vivo Está muito bem Já tem cinco anos Ele perdia um quilo por dia Com câncer Um cheiro de De podre terrível Dia a dia Ele emagrecia um quilo por ano Por ano por dia Mas ele não acreditou Na profecia do médico Que ele ia morrer em três meses Aí o próximo meu apelido Vai ser doutor quântico Porque já está rolando isso Porque eles não entendem Que física quântica Medicina quântica Tem no fundão Mestrado, doutorado Pós-doutor Então eu falo Medicina quântica Por exemplo Vou ensinar um pouquinho De medicina quântica Aqui para os telespectadores Rapidinho que a gente Já está terminando Mas é o meu recado final Então assim Quando vocês estiverem Assistindo novamente O programa Depois lá Gravação Vocês 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 Têm que fazer A seguinte pergunta Como seria Se eu Tivesse bastante Abertura E confiança E me entregasse A assistir Esse programa Com bastante Gratidão Como seria As principais Informações Que eu ia pegar Desse programa Que vão me prevenir De todas as doenças Inflamatórias Que ativam os genes Como seria Eu trocar A minha crença De que o câncer É uma coisa Incurável E não Uma inflamação Que pode ser evitada Como seria Eu Tirar um tempo Para reciclar Trocar Crenças Totalmente Desfuncionais Desatualizadas Dos contextos Atuais Como por exemplo Só se tratar Com doença E não investir Em prevenção Mas a pergunta Quântica É o como seria Como seria Agora o segundo O segundo Coisa da medicina Quântica É você não querer Responder nada Basta apenas Você perguntar Como seria Aí você Aceita Você confia Você entrega E agradece Que a gente já recebeu Perfeito Gente infelizmente O nosso programa Termina por aqui Muito obrigado Cada um de vocês Que participaram A gente termina Com a música Grito de Vitória Do CD Falar do Céu E até o próximo programa Deixamos neste A igreja não se cansa Ela não vai parar Enquanto a muralha Não ruirá o chão A ordem já foi dada Josué Cerque a cidade Tome posse pela fé O inimigo Será surpreendido Cercado por todos os lados Não irá fugir E a igreja Está na posição Armada com a trombeta Do louvor e adoração Num grito de vitória A muralha cairá Se Deus está contigo Não há nada impossível Pai nessa força Agora Josué Que a muralha em sua frente Não ficará de pé Grita hoje Igreja avança O teu amor O inimigo não resiste E se a muralha Entrar em sua frente Faça como Josué É só calma E ela vai cair Grita hoje A igreja avança Pra invadir No terreno do inimigo Contra a igreja O inferno não resiste A muralha vai cair É só calma E ela vai cair Sim Música 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 Legenda Adriana Zanotto